Vou mostrar aqui a minha planta que eu plantei de gaia. E, gente, já tem mais de mês que ela tá assim, florida. Olha a florzinha, que linda. Olha. Que linda, né, minha gente? E aí eu plantei essa gaia, gente, olha. E aí logo ela floriu. Olha, já saiu bastante folhinha nova, ó. Ó. Tem algumas folhas que não caiu, minha gente. Ó, essa aqui, ó. É a folha que tava nesse galho, não caiu. Mas logo saiu as florzinhas, olha. Gente, eu não sei o nome dessa planta. Se vocês souberem, deixa aí nos comentários. Pra mim ficar sabendo. Vou mostrar outro galho, minha gente, que eu plantei. Já tem uns 15 dias. Vou mostrar pra vocês como é que ele tá. Olha aqui, minha gente, a gaia que eu plantei. Tem uns 15 dias. Essa daqui, ó. Ela é da mesma que eu mostrei, né? Que tá florida. Olha, minha gente. Como tá, olha. Cheio de brotinho novo. Cheio de florinha, né, minha gente? Olha. Eu não sabia que essa planta, ela pegava tão fácil assim. Então tá muito bonita. Olha. O telefone não quer focar, minha gente. Mas ela tá toda cheia de brotinho. Olha. Olha os brotinho. Tem uns 15 dias, minha gente, que eu plantei essa gainha aqui, ó. Ela é da mesma, né? Que eu mostrei pra vocês agorinha. Vou mostrar uma outra galha que eu plantei no mesmo dia que eu plantei essa. E, minha gente, a outra galha. Que eu plantei. Só que essa, minha gente, não tá... Ainda não tá começando a brotar, mas ela tá verde. Olha. Ela tá verdinha. Né? Então, eu creio que ela vai brotar sim, né? Então, tá assim, minha gente. Então, quem souber aí, deixa aí nos comentários o nome dessa planta pra mim. Pra mim tá sabendo, né, gente? Porque eu tenho bastante planta, mas... Tem muitas plantas que eu não sei o nome. Então, é isso, minha gente. Um pequeno vídeo mostrando aqui, né? As minhas plantas da roça. Hoje eu vim, né? Graças a Deus. E o tempo tá assim, ó. A gente inublado, ó. Que nem vai chover, né? Eu tô aqui na roça. Então, o vídeo vai sair um pouco escuro. Porque tá inublado, não tem sol. E eu tô aqui na roça. E é isso, minha gente. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Obrigado.